Olha, como você me pediu para falar dos 10 hábitos bons dos americanos, peguei esse domingo de friozinho, mas ensolarado, para falar 10 hábitos que eu admiro nos americanos. Eu acho que a gente devia adotar pelo menos parte deles no Brasil. O primeiro deles, que eu não podia deixar de destacar, é o patriotismo americano. Isso é realmente um traço marcante dessa cultura. O americano é apaixonado pelo país, pela pátria, é um verdadeiro caso de amor. Por isso a gente encontra tantas bandeiras nas casas e nos carros americanos. Nas datas comemorativas, como o 4 de julho, o dia dos veteranos, todos eles se fantasiam, comemoram com fogos de artifício, decoram as casas, fazem de tudo para mostrar o amor deles pelo país. Esse é o jeito americano, de vibrar pelas conquistas, de querer ser o melhor, e de mostrar que eles matam e morrem pela pátria. Para quem não é americano, pode achar isso exagerado, pode achar um pouco prepotente ou arrogante, e às vezes eu concordo que é, às vezes tem até um traço de xenofobia, mas na minha avaliação, na maior parte do tempo, na maioria dos casos, em geral, é um sentimento muito bacana. Nós já tivemos isso no Brasil, a gente podia resgatar ou adotar. Tem um caso que aconteceu comigo, antes de eu morar aqui nos Estados Unidos, eu fui assistir um lançamento do ônibus espacial, lembra do Columbia, da Challenger e tal, aqui em Titusville, em Cabo Canaveral. Nós chegamos lá 4 horas da tarde, sentamos na praia, cheio de americano, pessoal com mesinha de piquenique, cachorro e tal, e você via aquele ônibus espacial, ele fica o quê? Uns 5 quilômetros de distância da praia ali. Então, uma luzinha iluminando aquela nave e tal. Quando dá o horário do lançamento, primeiro você vê um grande clarão, assim, né? Brilha aquela luz, a nave começa a subir, os americanos começam a bater palma, assim, ainda timidamente, e de repente, chega o som daquela nave, né? Que é um barulho, assim, estrondoso, chega a tremer o vidro dos carros, as mesas e tal. Naquele momento, o americano, em dóida, ele começa a urrar, bater palma, abraçar os outros do lado. O americano que está do meu lado, de repente, me abraçou e tal. É uma catarse coletiva, é mais ou menos, assim, um gol do Brasil aos 47 minutos do segundo tempo numa decisão de Copa do Mundo. Mas essa posição de ser a maior potência mundial também traz alguns ônibus para os Estados Unidos. Muitas vezes, eles têm que intervir com força naquelas questões que não podem ser resolvidas com diplomacia. E por isso, os Estados Unidos estão frequentemente envolvidos em guerras, né? Você lembra da participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, na Guerra da Coreia, mais recentemente na Guerra do Iraque. E os Estados Unidos, ele não se mete em guerra, né? Para conquistar mais território. Ele, em geral, intervém para defender a liberdade dos povos. Esse é um valor fundamental da cultura americana. E essas guerras, elas custam trilhões de dólares para os Estados Unidos e custam a vida de milhões de soldados americanos. Por isso, é cada vez mais comum haver divergências sobre essa política militar dos Estados Unidos. Mas uma coisa ainda se mantém unanimidade, né? E é o segundo bom hábito americano. É o respeito ao veterano de guerra. É uma coisa impressionante. Sempre que eles podem, a comunidade homenageia os veteranos. Olha, é na abertura dos shows, né? De música, de esporte. Você vai no parque, acho que no show lá da Chamu, né? Da baleia. Um minuto antes de começar o show, eles pedem para os veteranos se levantarem. O locutor faz um anúncio, chama muitos deles de heróis, né? E aí, toda a galera presente, assim, aplaude, né? Cumprimenta. É muito bonito. Além dessas homenagens, na prática, a maioria das empresas americanas, elas têm políticas e descontos especiais para veteranos. Permanente. Não é em determinados períodos. Sempre. E até o governo tem uma linha de crédito imobiliário para veteranos comprarem as casas com 0% de entrada. Olha, e nesse mesmo senso de comunidade, né? Também leva ao terceiro bom hábito. Os americanos costumam se envolver muito com serviço voluntário e com filantropia. Na verdade, isso já é estimulado na própria escola. Na high school, principalmente nas faculdades, na maioria delas, para se formar, você precisa comprovar N horas de serviço voluntário. Que tipo de serviço voluntário? Vários. Pode ser ajudando a limpar sua comunidade, a cuidar de doentes desamparados no hospital, de animais abandonados, né? Ou até oferecendo os seus serviços gratuitamente. Se você é advogado, ajuda quem precisa com o seu serviço de advocacia, médico, dentista. É um conceito de dar para a sociedade aquilo que você pode, aquilo que você tem de melhor. Por isso também, olha, é como os grandes milionários fazerem grandes doações para projetos sociais, seja nos Estados Unidos ou seja em outros países, né? Pobres, principalmente. E quem não tem dinheiro, mas tem imagem, tem capacidade de mobilizar, usa a sua imagem para organizar eventos de arrecadação de fundos, né? De fund raising em pró de causas, né? Causas sociais, causas filantrópicas. E eu decidi colocar o senso de comunidade como o quarto bom hábito americano. Eles participam muito das decisões do lugar que eles vivem, né? Aqui eles votam, não sei se você sabia, no diretor da escola, nos representantes municipais, seria uma espécie de vereadores, como o tesoureiro do município. Eles votam no juiz, eles votam no xerife, que é o chefe da polícia. E com isso, eles garantem uma maior proximidade entre o cidadão e esses agentes públicos, garantindo um alinhamento de expectativas e até ajudando a formar orçamento, a fiscalizar o orçamento e a dar feedbacks, né? Para esses agentes. Se eles se desviam do desejo da população, eles não são mais eleitos nos próximos três ou quatro anos, dependendo do cargo. E uma coisa interessante é que aqui o voto não é obrigatório, mas mesmo assim a comunidade vota bastante, se envolve nas campanhas eleitorais dos seus candidatos, né? E se mobiliza, né? Para que o lugar em que eles vivem atendam os seus anseios. O quinto bom hábito talvez seja o meu preferido, que é o cuidado que os americanos têm com as crianças. Eles veem as crianças como um futuro melhor, um futuro próspero do país. Por isso, o Estado garante escola e alimentação digna para todas elas. De várias formas, né? A escola é pública, basta ir lá e matricular. Para os pais de menor renda, eles dão dinheiro, né? Através dos programas sociais, aliás, os maiores programas sociais dos Estados Unidos são aqueles destinados às crianças carentes. E as escolas, né? Apesar de não serem todas iguais, afinal você me vê falando com frequência de escolas nota A, nota B, nota C, elas são sempre escolas grandes, organizadas, limpas, bem equipadas. E elas estão em todos os lugares dos Estados Unidos. Até nas menores cidades, nas comunidades mais rurais, você vai se surpreender com os prédios, com as instalações das escolas americanas. E se a escola estiver longe da sua casa, não se preocupe, porque o governo vai mandar um ônibus escolar buscar de manhã e entregar no final da tarde, né? Os famosos Yellow Bus. Aliás, a escola aqui, em período integral, oferece café da manhã gratuito e almoço gratuito para quem não pode pagar também. Olha, o cuidado é tanto que até nas proximidades da escola, tem um guardinha para atravessar a rua, é o cross-guarding. É um trabalho parcial que ajuda até aquelas pessoas da comunidade. O guardinha chega de manhã, na hora que as crianças entram na escola, volta à tarde e simplesmente ajuda a parar o trânsito para as crianças atravessarem a rua. Então você vê que bacana esse zelo com as crianças. E tem um detalhe, os pais negligentes, que não cuidarem bem dos filhos, não puserem na escola, não alimentarem direito, né? Podem perder a guarda das crianças. É isso mesmo. Se o Estado achar que as crianças não estão bem cuidadas pelos pais, elas tiram a guarda e põem em orfanatos, né? Que são as foster houses, ou até entregam a guarda para parentes e outras famílias. Um hábito também interessante. Dentro das escolas, tem um policial fixo de plantão, sabia? Ele trabalha lá naquela escola. É sempre o mesmo policial. E tem dois motivos, né? O primeiro é óbvio. É proporcionar segurança para as crianças e para os professores e funcionários que estão lá. Mas o segundo é o mais importante. É para estimular as crianças, desde cedo, a cumprirem leis e normas de convivência. Por isso, o americano, desde cedo, não fura a fila, não pega coisas que não lhe pertencem, não pega celular, caneta, canetinha, estojo de outras crianças. Olha, não agridem fisicamente o amiguinho, né? Travessam na faixa, né? E esses hábitos, eles vão crescendo com isso. E quando estão adultos, eles continuam com esse comportamento. Por isso, o motorista americano respeita as leis de trânsito, para no stop, não ultrapassa pelo acostamento. É um comportamento muito bacana. O sétimo hábito americano também começa dentro da escola. É a pontualidade. Olha, o portão da escola fecha no horário marcado, a aula começa no horário marcado, quem não está lá vai tomar uma advertência. E esse é também um traço cultural, uma herança dos colonizadores ingleses, né? Os britânicos são famosos por serem pontuais. E eles gostam de cumprir horário, né? E gostam de quem cumpre horário. E aí que o brasileiro se lasca nos Estados Unidos, né? O brasileiro, ele não é muito pontual, né? Ele é flexível, ele tem desculpa para tudo. Então, se você está pensando em mudar para os Estados Unidos, já vai investindo aí nessa mudança de comportamento. Porque aqui é mal visto quem não é pontual. Se você chegar atrasado numa reunião, é capaz deles cancelarem a reunião daquele dia e marcarem uma próxima, que é meio que para te dar uma lição de moral. O oitavo bom hábito que eu quero destacar é o respeito ao próximo. Olha, e não numa conotação religiosa, mas numa conotação civil. Da mesma forma que a sociedade estimula respeitar as leis, ela também estimula respeitar as pessoas, sejam elas maiores ou menores que você, mais ricas ou mais pobres que você. Então, eu não sei outro jeito de falar isso, a não ser com todas as letras, né? Mas eu vejo aqui nos Estados Unidos, os ricos respeitam os pobres. Eles têm os filhos nas mesmas escolas, eles frequentam os mesmos lugares, eles moram nos mesmos bairros, nas mesmas cidades. É claro que existem diferenças. Olha, aqui em Celebration, onde nós estamos gravando isso, você vê ali, ó, mansões de 2 milhões, 3 milhões de dólares. E onde nós começamos o vídeo, em frente ao Hotel Bohemia, por exemplo, nós temos apartamentos de um dormitório por 150, 160 mil dólares. É um contraste social, mas em harmonia. Praticamente, né, como se não existisse um rancor entre as classes sociais. Mais altas e mais baixas, como às vezes eu percebo no Brasil. Quer ver exemplos que eu admiro muito? Se você vai na Disney, por exemplo, no dia de Natal, onde todo mundo gostaria de estar curtindo com sua família. As criancinhas americanas, elas levam bilhetes carinhosos para distribuir para os cast members, que são os funcionários da Disney. Sabe o que eles dizem? Obrigado por estar aqui hoje, permitindo que eu tenha esse dia feliz com a minha família. Eles sabem que o funcionário gostaria de estar em casa também, com os filhos, né? Mas ele está lá trabalhando porque precisa e quem está consumindo esse serviço reconhece esse valor e agradece. É assim também nos restaurantes. É muito comum os clientes darem gorjetas maiores, deixarem bilhetes de agradecimento pelo bom serviço que recebeu no restaurante. Eu vejo que essa é uma postura de respeito e de gratidão que, às vezes, a gente não tem no Brasil. No Brasil, alguma coisa a gente acha, sim, é obrigação de fazer isso que está fazendo. Ou então, um bordão, né, que eu acho muito feio, que é aquela coisa, estou pagando como se o dinheiro justificasse por si só a prestação do serviço que está recebendo. Na minha área, né, corretagem de imóveis também tem grande diferença entre o comportamento dos brasileiros e dos americanos. Exemplo, quando uma pessoa me procura como corretor de imóveis, me faz perguntas, né, ou seja, que é que eu passe conhecimento, pede para eu mostrar casas, para tirar dúvidas, qual a expectativa que eu naturalmente crio? Que as pessoas venham a comprar o imóvel comigo, fazer negócio comigo. Claro que não tem obrigação disso acontecer, mas com certa frequência, os brasileiros, né, vêm, tomam o meu conhecimento, tomam o meu tempo e depois eu descubro que compraram casa diretamente com construtora ou com algum outro corretor que ofereceu uma vantagem, uma bobagem lá, uma televisão, uma bala, etc, tal. E algumas vezes eu chego até a perguntar, falo, mas poxa, o que aconteceu? Você, né, foi lá no escritório, tomou o meu tempo e tal e depois trocou. Sabe o que me responde? Até bravo. Fala assim, eu não assinei nada, eu não assinei nenhum contrato. Então, é um comportamento do americano que eu valorizo bastante. Ele sabe que quando começa a usar o serviço de um profissional, ele tem que agradecer, ele tem que oferecer uma contrapartida. Então, você que é brasileiro, para um pouco e reflete no que eu estou te falando, como seria melhor se a gente desse valor às palavras, se a gente tivesse uma conduta ética com as pessoas e os profissionais e como o mundo, de uma forma geral, seria melhor com mais reciprocidade. Penúltimo bom hábito americano é o desapego. O americano é desapegado das coisas materiais. Acho que é diferente também um pouco do brasileiro. por isso é tão comum de tempos em tempos ele pegar tudo que não usa mais na casa, mesmo em bom estado, fazer uma venda de garagem, uma garage sale, fazer doação para o Salvation Arm, para o Goodwill, ou até vender ou doar nos grupos de Facebook e tal. Com o carro também, ele não tem apego com o brasileiro que cuida do carro melhor do que cuida de si próprio. Mas o mais interessante, você vai ficar surpreso, é o desapego que o americano tem com a casa. Diferente do brasileiro que constrói uma casa e reforma e deixa ela toda enfeitada com a expectativa de morar a vida toda, o americano médio ele muda de casa quando muda de emprego ou quando o filho muda de escola. Afinal de contas, não é difícil ele achar uma casa igual ou até melhor do que a dele. Porque aqui as casas, como você vê no meu canal, elas são muito padronizadas, praticamente as mesmas construtoras constroem em todas as cidades, em todos os estados. Então, o que eles fazem? Quando vão mudar de casa, aproveitam para dar uma repaginada na vida. Vende tudo o que não quer, pega o essencial e às vezes o essencial é o colchão e as canecas, aluga um U-Haul, que é muito comum, aqui você faz sua própria mudança, aluga uma caminhonete, um caminhãozinho, pega poucas coisas, vai para a casa nova, redecora, compra coisas novas e começa a vida nova. O décimo, último e mais bacana dos bons hábitos americanos. o americano curte a vida, ele não poupa, ele gasta o dinheiro. Em quê? Em viagem, em diversão, em almoço e jantar fora de casa, em casa de praia, cabana na montanha, barco, motorhome. Eles realmente gastam muito, porque aqui, os preços são baixos, dos produtos, os juros são baixos, o crédito é muito viável, então eles realmente investem muito na qualidade de vida. Isso é bem diferente do brasileiro, que muitas vezes tem a cabeça de se sacrificar pelos filhos e pela família. O que isso quer dizer? Trabalha, 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 junta dinheiro, tentando fazer a maior poupança possível para os filhos. O americano não faz isso, muito pelo contrário. Desde cedo, ele estimula as crianças a conquistarem sua independência financeira. Fazendo o quê? Vendendo limonada na porta da casa, entregando jornal, cortando a grama do vizinho. Quando chegam na high school, começam a dirigir, vão entregar pizza, vão ter summer jobs, empregos de verão, que durante as férias de verão, em vez de ir passear, vão pegar trabalhos de dois, três meses, ganhar dinheiro, juntar um dinheirinho e quando termina a high school, pasme, você que é pai e que protege os seus filhos, mantém eles em casa até tarde. Termina a high school, os pais incentivam eles a saírem de casa e começarem a vida própria, a conquistarem os seus espaços no mundo e principalmente conquistar independência financeira. Porque a partir daquele momento, os pais não se sentem mais responsáveis pelas despesas dos filhos. Décimo primeiro hábito que o Lucas está me falando para incluir no vídeo, hábito de comer feijoada aos sábados. É isso aí, americano, tem hábito de comer feijoada aos sábados? Não tinha. Mas desde que abriu esquina aqui perto, tem feijoada com caipirinha e pagode. Você quer ver? Eu vou fazer um vídeo e deixar o link aqui para vocês. Nós vamos lá agora comer feijoada e eu vou mostrar para vocês como é um restaurante brasileiro aqui nos Estados Unidos. e eu vou mostrar para vocês.